Saiu a pesquisa hoje e eu tenho que começar comentando, antes de você fazer qualquer comentário, que ela vai de encontro à minha tese da nossa última live, né? Sobre a estagnação do Marçal, campanha fazendo bastante efeito, ele, Marçal, indo pra, se isolando na primeira colocação, por causa da televisão. Não, o Nunes, o Nunes, você quer dizer. É, o Nunes, o Boulos em segundo e Marçal caindo e aumentando, que é o principal. Que é o principal, acho que a informação mais importante dessa pesquisa, como se fala, a rejeição explodindo. Explodindo, já tá em 44% de rejeição. 44%, 51% já torna inviável a candidatura do cara. E pela primeira vez ele passou o Boulos, né? Que isso é icônico. Pois é, teve uma pessoa aqui que me lembrou que eu fui refutado quando o Bolsonaro teve os seus direitos políticos arrancados. De fato fui, e fui mais refutado ainda na aposta que eu fiz com o Bisoto, né? Que eu achava... Nossa... E é curioso, porque foram... Ah, não, ainda não paguei. Mas é... Eu vou pagar, pô. Eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, sim. Eu vou pagar pra ele pessoalmente no Congresso Nacional. Que, aliás, você que está nos assistindo, você tem que ir ao Congresso Nacional, vai rolar dia 23 de novembro, é isso? Eu acho que 23 de novembro, Congresso Nacional, vai ser um evento aralhaço maravilhoso, vai ter umas 4 mil pessoas lá. Tem uma área VIP formidável, onde vocês vão beber à vontade, quem quiser aí encher a cara e nos assistir. A área VIP disponibiliza open bar, e não é aquela cerveja fuleira, não. Você vai no open bar, aí tem uma cerveja quente, que é uma bosta, você vai tomar alguma caipirinha, caipirinha de Scovia ou Natasha. Não, não é assim, não. É um open bar fino. Open bar padrão Michel Temer, entendeu? É uma boa, um negócio bem feito, calibrado. Então, por favor, quem tiver interesse no Congresso, já está vendendo o Congresso, não está? Já, já. Então já compre o seu ingresso, não fique esperando, porque esse Congresso vai lotar, entendeu? E nós vamos fazer vários anúncios no Congresso, vai ter figuras ali de peso entre nós. E vai ser um Congresso, assim como o da edição passada, esse Congresso vai falar muito da trajetória do MBL. É um Congresso em que a gente vai celebrar os 10 anos de movimento. 10 anos de movimento. O MBL fará 10 anos, 1º de novembro de 2024. São 10 anos de estrada aí. A gente já fez muita coisa nesses 10 anos. Eu acho que é uma história, assim, de grande sucesso. Embora a gente não tenha chegado ao poder federal, às grandes esferas do poder, mas eu acho que em 10 anos a gente fez bastante coisa, viu? A gente montou aquelas manifestações todas e montamos uma estrutura de direita e criamos o pensamento, e criamos a revista Valete, e criamos o clube, fizemos a academia, a academia que teve várias edições e montamos núcleos de militância e conseguimos eleger alguns representantes, poucos, poucos, em relação ao que a gente merecia e ao que eu acho que a gente vai conseguir ter no futuro. Mas, enfim, a gente fez muita coisa e esse vai ser um grande congresso. Então, todo mundo já compre a sua inscrição, já faça a sua inscrição, já compre o seu ingresso. E quem não for de São Paulo, por favor, já agilize as viagens. Não é bom pagar viagem muito em cima da hora, né? Tá na tela aí. Tá na tela. Tá na tela do congresso aí. Então é isso, minha gente. Todo mundo se adiante, porque esse evento vai dar o que falar. Enfim, mas a pessoa que estava ali me corrigindo disse que eu achava que o Bolsonaro não teria os seus direitos políticos arrancados tão rapidamente. E aí eu fiz um retiro espiritual, eu voltei e fiquei absolutamente perplexo, porque foi muito fácil a forma como derrubaram o Bolsonaro. E desde então eu tenho ficado cada vez mais pessimista em relação ao trajeto da direita, porque eu acho que, enfim, as pessoas não estão conseguindo emplacar nada, elas estão com muita dificuldade de fazer qualquer coisa. E agora tem essa pesquisa aí, Junito. Me fale quais são as suas impressões a respeito da pesquisa. Antes de responder a pesquisa, só responder, tinha um marçalista que falou que a gente... Ah, vocês querem derrubar o Marçal, mas isso não adianta. Assim, eu pessoalmente... Ele já tá caindo, pô. Eu acho essa ascensão do Marçal, se eu fosse pensar de uma forma apenas pragmática, é muito bom pra gente, tá? É muito bom pro MBL essa ascensão do Marçal. Eu acho, eu acho. Eu discordo conceitualmente sobre a valorização da ascensão do Marçal, não acho. Acho que tá sendo muito bom. Mas é que você pensa na direita como um todo. Pra mim a direita já acabou, a gente tem... Não, cara, eu penso no MBL, você sabia? Eu acho que para o MBL a ascensão do Marçal é ruim. Parece um raciocínio bem esquisito, né? Mas por quê? Dado que ele tá dividindo o bolsonarismo, o bolsonarismo tá perdendo. Por aquele raciocínio que eu fiz nas outras lives que a gente teve, Junito. Eu acho que a forma de... A maneira de se preservar, não o bolsonarismo, mas de se preservar um campo da direita que seja competitivo em face do PT e que consiga, porque isso é o que é o importante, fazer com que o eleitor comece a amortizar a sua loucura, sabe? Comece a botar os pezinhos no chão e sentir que ele tá pisando num terreno, sabe? Que tem solidez e, pô, agora eu vou aqui votar num cara que faz sentido, um cara razoável. E isso, pra mim, a única maneira disso acontecer é haver uma transferência maciça, massiva, do voto do Bolsonaro, quase que na sua inteireza, pra um candidato mais low profile, estilo Tarcísio, que seria, pra mim, o ideal. E isso se torna muito difícil quando o Marçal aparece, né? Então, o Marçal dificulta isso, até porque o Marçal entrega pras pessoas um novo alento da loucura. As pessoas que, em algum momento, poderiam... Ah, pô, já deu, né? Agora eu vou votar num cara mais razoável. Aí as pessoas voltam a ficar entusiasmadas e faz um M, gritaria, é Marçal agora. Mas, pelo visto, não passam as coisas todas, não, né? Exato. O que tem mostrado as pesquisas agora, os tracks, desde semana passada, é que essa animação pelo Marçal acabou já. Foi uma loucura coletiva muito momentânea com a novidade. Ele lacrando pra cima de jornalista e os nomes que estão à frente hoje na corrida são muito ruins, são todos muito ruins. São Paulo, assim, tem nomes horríveis. É, vamos combinar. A política já tá toda... Só que, o que que aconteceu, professor? O Renan Santos, há umas três semanas, se eu não me engano, umas duas semanas e meia, pra não ser três semanas, ele fez uma... Trouxe aqui uma tese que o Marçal, ele iria... Ele adiantou demais o nível de atenção dele. Quando entrasse a televisão, as pessoas perderiam o interesse, porque elas disseram, pô, tá, eu já vi, agora eu já sei quem é, já vi toda a palhaçada dele, iria ter... É, tá difícil, olha ali. Iria ter um... Ali, um platô de atenção, ele não iria mais crescer por causa da televisão. E isso aconteceu. Isso aconteceu, é... O horário eleitoral em São Paulo é quase todo dedicado ao Ricardo Nunes. É. Depois da ameaça, inclusive, do Pablo Marçal com o governador Tarcísio, que ele ameaçou o Tarcísio, né, até em entrevista, ameaçou o Tarcísio, que se ele apoiasse o Nunes, ele ia se ver com o povo, não sei o quê, daí ele ficava fazendo ataques. O Tarcísio agora está todos os dias no programa do Nunes. Fala meu presidente, o nome do programa do Tarcísio, não, fala meu governador. E o que acontece? E com isso, Nunes já subiu uns 8%, e está subindo cada vez mais. Os trackings já anunciavam isso, o Pablo Marçal hoje falou numa entrevista que ele tem os tracks, então ele está se baseando nos trackings, ele está se baseando em pesquisa, tá, por mais que ele fale... Agora ele mudou, inclusive, agora ele fala que não é só acreditar em pesquisa, até semana passada, as pesquisas estão me dando em primeiro, vocês estão vendo? Eu vou ganhar no primeiro turno. É, lógico, naturalmente. E o principal de tudo que eu vejo é a rejeição. A rejeição dele, chegando a 44%, professor, vai colocar ele numa situação muito complicada agora em diante. Por quê? A rejeição dele vem principalmente da forma escrota que ele vem se comportando nos debates, correto? E o que ele vai ter que fazer agora que ele está diminuindo a tensão? Ele vai ter que dobrar a bosta, exatamente. Ele vai ter que tentar aparecer de alguma maneira, desesperadamente. E o gráfico aqui mostra muito claramente a queda, é assim, é visível. Ele sobe ali, ele tem aquela subida drástica de 14 para 21, ele pá, estoura. Aí ele dá mais uma esticada de um percentualzinho e cai 3%. Parece pouco cair 3%, mas não é pouco não, viu? A queda de 3% é uma queda muito sensível. E o Ricardo é aquela coisa, o Ricardo está simétrico, né? No mesmo momento que o Marçal sobe muito, ele cai muito. Aí depois ele dá uma recuperada e o Marçal continua crescendo um pouquinho. E depois ele dá uma arrancada em cima do voto do Marçal, né? Ele arranca uma parte do voto do Marçal ali. E essa pesquisa foi muito boa para o Boulos também, né? Porque havia também uma chance. Havia, e eu acho que há uma chance, do Boulos eventualmente cair e não estar no segundo turno, viu? O Boulos era um candidato que tinha mais de 30% no início. É uma campanha ridícula, né? Mas o Boulos teria que subir Tabata. Para mim, se Tabata subisse, se Tabata subisse, o Boulos ficaria de fora do segundo turno. Mas a Tabata entrou também num momento ruim. Eu não sei o que aconteceu. Ela vinha bem, ela vinha sempre para cima do Marçal, principalmente, né? Ela estava mostrando o serviço para a esquerda, principalmente, porque o Boulos, nossa... Depois eu vou passar para você o link da campanha aí, como é que está a campanha do Boulos, tá, professor? Mas, não sei. Será que aconteceu alguma conversa para a campanha da Tabata tirar o pé para o Boulos praticar aí? Acho que não, acho que não. Acredito que não. Às vezes as campanhas esfriam mesmo, as coisas esfriam. E tem uma coisa, na medida que estiver próximo da eleição, as pessoas vão começar a olhar, os caras estão na cabeça, né? Você começa a meio que esquecer quem está embaixo. Você quer olhar quem tem a chance real de se tornar prefeito ou não. E é isso. Bom, da minha parte, eu apenas espero que o Marçal continue caindo. Eu quero que de 19 ele vá para 17, para 16, não sei se isso é possível. Mas que ele fique bem lá embaixo, para não ter a menor possibilidade desse cara surpreender, viu? Porque a gente ainda tem que lidar com aquele fenômeno que eu comentei na live passada. Os candidatos outsider, os caras de fora do sistema, tendem, tendem a ser sub-representados nas pesquisas. Eles tendem a parecer menos competitivos do que, de fato, eles são nas pesquisas. Então, a gente só vai ver mesmo na hora de abrir a urna. A urna que vai demonstrar, né? Agora, evidentemente, se ele ficar muito distante, se ele tiver uma distância muito grande, aí suaviza muito a situação. Aí melhora muito a situação. Eu vi algumas pessoas aqui no chat defendendo bastante o Marçal, falando do Marçal, que se não for o Marçal, quem é? Veja, eu sinceramente não acho que o Ricardo Nunes vai fazer uma boa gestão. A minha opinião pessoal sobre o Ricardo Nunes é que ele é bem ruim, entendeu? Eu não sou daqui. Eu moro aqui há alguns anos. Quando esse cara assumiu a prefeitura, ele fez uma gestão bem bosta, essa é real. Todo mundo viu isso aí. Então, assim, eu não acho ele a grande coisa. Mas ele é simplesmente mais um político do centro, sem ideologia indefinida, que chega lá e fala de várias propostas e tem vários números. É uma figura, assim, anódina. Ele, sabe, ele não fede nem cheira. É uma pessoa que tanto faz, ele está ali quando não está. Ele não é nem por si uma tragédia, nem anuncia nada de novo, nem é nada. Eu acho apenas que ele é um gestor pouco competente, entendeu? Mas na prática, se a gente for olhar os três caras que estão no topo, qual é a minha avaliação e a minha descrição dos três caras? O Nunes é um gestor ruim. O Boulos é um extremista de esquerda que vai fazer, que se ganhar, provavelmente vai fazer uma gestão muito parecida com o que foi a da Erundina. Todo mundo aí que é paulista, que é mais antigo, que tem pais paulistas que viram o que foi a gestão da Erundina, dizem que foi uma coisa trágica. Eu não sei. Mas disseram que foi uma coisa horrorosa. Eu acho que a gestão do Boulos seria muito parecida com a dela. porque, inclusive, ela foi vice da campanha dele em algum momento aí. Não dessa, na campanha anterior. Então, é isso que vai rolar. E o terceiro ponto é o Marçal, que é um coach, um picareta, mitoma, no louco. Então, assim, se você bota na balança um louco, um extremista de esquerda e um gestor ruim, sinceramente, me parece que São Paulo resiste a um gestor ruim. Essa é uma cidade bastante rica. Ela é bem estabelecida aí na economia nacional. Acho que ela resiste a um gestor ruim. E aí, no futuro, talvez se bote um outro gestor melhor. Eu não acho que o Ricardo Nunes vai fazer uma dinastia de prefeito e daí ele vai e vai ser reeleito várias vezes e fazer os sucessores dele. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele será substituído por algum outro nome. Essa prefeitura, muito, ele caiu no colo por conta do falecimento do Bruno Covas. Então, assim, ele não tem nem sequer estofo político para estar na posição que ele está. Então, eu acredito que isso seja provisório, entendeu? E aí vai ser mais um gestor meia-boca que os caras vão botar lá e é isso. A cidade vai seguir melhor do que botar esses outros dois, cara. Melhor do que botar um extremista de esquerda e do que colocar um mitômano. Até porque colocar um mitômano significa dar a ele um holofote, uma visibilidade, que seria terrível. Porque eu não quero que o Marçal chegue em 26 muito poderoso. Isso seria péssimo, pô. Aí a gente vai ter uma guerra civil na direita que vai se dividir entre remanescentes do bolsonarismo e o novo rei que é Pablo Marçal. E aí vai ficar todo mundo assistindo essa bosta. Não, pô. Esquece. E se ele não vai... Isso é uma previsão minha. Se ele não vai ao segundo turno, ele vai diminuir muito. Não acho que ele vai chegar grande para 2026. Ele não conseguiu nem ir para o segundo turno numa disputa de prefeitura, pô. Qual é a moral que ele vai colocar? E eu acho que esses bolsonaristas aí que se encantaram e começaram a fazer o M e coisa tal, esses caras vão tirar o pé, Jonito. Jonito, esses caras vão tirar o pé. Eles vão tirar o pé porque eles vão ver a situação. Que o cara não conseguiu... Detalhe, é. O cara não conseguiu chegar no segundo turno da eleição que ele se colocou. Ou seja, o cara não é isso tudo. É uma eleição para prefeito. Já tiraram o pé, professor? Já tiraram o pé? Já tiraram o pé não por vontade, né? Porque a guerra recomeçou. Assim, o grupo do Weigarten, do Carlos, do Bolsonaro, do Kim Paim, já passaram a... Não, esse cara é picareta. Não, a gente vai enfrentar esse cara. E só que os dois canais que estavam, assim, promovendo o Pablo Marçal, não estão falando do Pablo Marçal, mas pararam de falar bem, entendeu? Eles entram no assunto do Pablo Marçal e eles mudam de assunto. Claro, o Cláudio vai mudar de assunto. O Mito não quer que fala dele. Já foi, meu. Isso. Agora me diga uma coisa. Se ele estivesse com 30% aí, o que você acha? Ah, eles iam cagar para o Mito. Porque agora, o que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento, professor? Antes, o Marçal estava naquela explosão, o pessoal que já não gosta muito do Bolsonaro. Assim, 90% dos bolsonaristas não gostam do Bolsonaro. Eles viram um salvador. Eles viram um cara, mano, aqui é um cara que divide mais o poder do que o Bolsonaro, ele dá os likes para a gente, ele não tem o Carlos Bolsonaro cagando na nossa cabeça, controlando tudo, bom, dane-se o Bolsonaro, entendeu? Só que agora, o que acontece? O Marçal estancou. Vai que o cara não vai nem para o segundo turno, ou vai que ele perde. Daí o grupo do Bolsonaro ganha e a gente vai ser expurgado. Exatamente. Que vão, vão, tá? Já estão sendo chamados de traíra. A deles já é traidor do Bolsonaro. O Superman já é traidor do Bolsonaro. O Kim Payne já está mandando expurgar Eustáquio. Já falei na live, seja qual for o resultado dessa eleição, o Marçal ganhando ou perdendo, a guerra não vai ser bonita. O expurgo que vai ter no bolsonarismo não vai ser bonito. Mas você não acha que isso vai ser, digamos assim, as consequências imediatas de uma vitória? Porque assim, eu vejo da seguinte forma, se o Marçal não for ao segundo turno, o nome dele vai cair muito. Eu não acho que aí nem haverá uma guerra, porque sinceramente, eu não acho que ele é um desafiante à altura do mito. Essa é real. Entendeu? O mito ganhou, vamos ser justos com o mito. O mito ganhou a eleição de 2018 para presidente. O cara chegou lá, chegou no topo. Ganhou a eleição contra o PT em 2018. Se o Marçal for ao segundo turno... Se o Marçal nem vai ao segundo turno... O PT ganha a próxima eleição. Então, assim, se o Marçal nem vai ao segundo turno, se o Marçal nem vai ao segundo turno na eleição para prefeito de uma cidade, ainda que seja uma cidade grande como São Paulo, ele não é um desafiante à altura, entendeu? Ele não é um bambambam, não é o cara que chegou para arrasar. Aí eu acho simplesmente que as pessoas que fizeram o M vão chegar... Ah, eu fiz o M, eu fiz o M... O M de mito! Mito, mito, mito. O cara já... Não, eu estou com o mito. O M é de mito, que é um negócio de Marçal. Marçal é uma conversa fiada. Eu acho que eles rapidamente vão migrar e vão esquecer Marçal. E aí vai estar... Todo mundo vai baixar a cabecinha e vai dizer... Ah, mito, é o senhor mestre. E todo mundo vai com uma coleirinha. Não, é desse jeito. Professor, tem um marcialista falando... Ah, mas já estou falando do Marçal de novo. Eu queria falar uma coisa. Marçal indo para o segundo turno, ou ganhando a eleição em São Paulo, o PT ganha em 2026, tá? É quase certo isso. Porque se a única forma do Marçal não sair forte, é ele não ir para o segundo turno. Se o Marçal não sair forte, o Bolsonaro recupera o campo e vai estar pacificado para 2026 para colocar um Tarcísio. Ou não, ou colocar qualquer outra... Ele pode colocar um louco, né? Acho que não. O Tarcísio sai fortalecido. Se o Marçal sair fortalecido dessa eleição, ele continua parasitando o bolsonarismo até 2026 como nome. E o PT vai ganhar. Óbvio que vai ganhar. A direita vai estar em guerra. É um idiota que vai estar à frente. Um mentiroso, um mitomaníaco. E assim, tem algumas pessoas que eu não sei se elas são um bote ou elas têm essa dúvida sincera por que a gente não gosta do Marçal. Eu peço para você que gosta do Marçal e está aqui sendo sincero, assista, procure assistir todas as entrevistas do Pablo Marçal que ele está dando. Ele está dando todo dia uma entrevista. Mas tenta assistir todas. Eu não vou falar para você. Eu quero que você assista. Você vai ver de uma entrevista para outra ele já mudando as coisas que ele fala, ele já mentindo. Ele mente. Ele mente. Ele simplesmente mente. É só isso. Você vai confiar num cara que falou uma coisa agora e daqui a pouco já está falando outra. As pessoas criam justificativos na sua mente. Ele não mente. Ele tem licença poética. Ele é um cara criativo. Ele inventa várias versões da realidade. Eu acho que quanto mais as pessoas ouvirem, mais cedo elas se tocam, criam picareta. O que está acontecendo? As pessoas estão começando a se tocar. Não. Nossa, esse cara é um picareta. É só um picareta. É só um mentiroso. Entendeu, professor? Então é isso. Sim, sim. Eu ia falar um negócio sobre o Tarcísio que você comentou que é interessante. De fato, eu acho que o Tarcísio sai muito fortalecido. Porque o Tarcísio foi o cara que manteve a aposta inicial dele no Nunes. Ele honrou o compromisso com o Nunes. Se o Nunes ganha para São Paulo, é uma vitória esmagadora do Tarcísio. E mais do que isso, é também uma vitória no âmbito simbólico. Por quê? Porque o Pablo Massal representa um tipo de política de um outsider que chega chegando e com esse discurso, eu sou mais de direita que todo mundo. daquele jeito. Ele tem um certo estilo, um perfil. Se esse perfil se revela fraco para disputar uma majoritária, e veja, nós estamos falando aqui do maior coach do Brasil. Ou seja, há muito poucas pessoas no Brasil que sejam tão persuasivas quanto o Pablo Massal. O cara construiu um império gigantesco, vendendo cursos dele sobre como conduzir a sua vida. Então, esse é um cara muito persuasivo. Se ele chega aqui e senta aqui nessa cadeira, é capaz até dele conseguir me convencer de que ele é o cara. Então, esse é um cara muito persuasivo, indiscutivamente. Se um cara muito persuasivo desse, com esse perfil, se adornando simbolicamente de todos os emblemas da direita true, ou eu sou a verdadeira de direita, se esse cara não consegue, não consegue chegar no segundo turno, uma majoritária, isto já significa que o eleitor começou a criar anticorpos contra figuras desse tipo. E aí, qual seria o raciocínio do bolsonarismo? Não dá para transferir o nosso báculo a uma outra pessoa que pareça um louquito. Porque as pessoas não vão querer. As pessoas vão querer que se transfira para alguém mais razoável, mais institucional, alguém que dialoga com o centro, alguém que consegue pegar uma outra franja do eleitorado que não está disposta a embarcar numa nova aventura. Então, isso faz com que a figura do Tarcísio apareça muito fortalecida. Muito fortalecida nisso. Que é o meu grande desejo. Eu quero mesmo que ele... Tem um marçalista aqui que falou uma coisa sensacional, professor. O Marçal já tem votos em todo o Brasil. Pois é, mas a campanha em São Paulo só conta os votos em São Paulo. E nem em São Paulo as intenções de voto dele estão caindo. Exatamente. Ah, ele tem votos em todo o Brasil. Beleza, ele tem votos em todo o Brasil, cara. Mas para você se mostrar forte o suficiente numa disputa para 26, você tem que ir para o segundo turno. O que não é impossível também. Tem que ver a urna. A urna é que vai comandar.